Tu tens a luz, é, é isso aí, resposta de Deus pra você hoje, Deus te fez assim pra iluminar, Deus te fez pra espalhar o amor, e essa luz que mora em você não pode ficar escondida, aliás ela não vai ficar escondida, essa luz que reflete no teu sorriso não vai se apagar jamais, o teu sorriso cura, é isso, um sorriso não custa nada pra quem dá e é cura pra quem recebe, as tuas boas ações curam, porque é aquele que te fez, quis assim, não deixa que as preocupações dessa vida diminuam esse brilho, não, não permite não, não deixa que nada nessa vida te faça pensar que o teu brilho se apagou, porque esse brilho não é humano, ele vem do alto, é presente de Deus, pra você e pra mim, e esse Deus que nos ilumina, ele fala hoje em Lucas 8, Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha, ou colocá-la debaixo da cama, ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz, portanto, prestai atenção, a maneira como vós ouvis, pois a quem tem uma coisa, será dado ainda mais, e aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter, eis a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amada, amado, o que acende dentro de você esse fogo de vida e amor, é a palavra de Deus, e na mesma proporção que você ganha essa luz, Deus te dá uma responsabilidade, a de continuar brilhando, quanto mais você abre o seu coração a palavra de Deus, mais você ilumina. Eu vim aqui hoje para te dizer, tu tens a luz, é isso aí, toma posse e declara, a resposta é de Deus para você, em nome de Jesus. Eu te faço um convite hoje, marca aqui, quem é luz na tua vida, quem te faz bem, te aproxima de Deus, marca ela, e faz ela se sentir luz, e agradece a Deus pela vida dela. Esse é o movimento de amor, de quem é luz. E eu te convido, a orar, a ser tocado pelo amor de Deus, a se emocionar, com a ação de Deus na tua vida e na tua família, ao vivo, no nosso amado grupo de oração, todos os dias, de segunda a sexta, às dezenove horas, e de segunda a sábado, às treze horas, na nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Temos também um devocionário, onde você tem um caminho de intimidade com Deus, está aqui no link acima. E essa palavra, se ela te tocou, leva ela agora, compartilha sem moderação, e leva Jesus a todo mundo. É muita gente precisando ser iluminado. se inscreve no nosso canal, Ana Clara Rocha, ativa o sininho, deixa o seu joinha. A paz, minha amada e meu amado.